Isso aqui foi lá em Dom Pedro, muita cabrita, hein? Carnaval, carnaval é bom, viu? Tem gente pra toda gente. Ninguém fica... Rapaz, carnaval acho que é o único evento que ninguém fica... Ninguém fica sozinho. Ninguém fica sozinho. Fica assim, rapaz. Fica na... Tipo, é liso, o cara tá lascado. Rapaz. O cara liso pode tá até... Olha, no carnaval não tem ninguém liso. Sinceramente. Tem sim, Pai Tabajara. Mas não aparece. Pai Tabajara liso até na casa de swing não faz nada. Rapaz. Mas no carnaval ele faz. Porque o pessoal faz de mal. O pessoal faz de mal. Mal o quê? Faz de mal. Eles fazem, fazem de mal. Não, não, o quê, Pai Tabajara? Só diga isso, seja claro. No carnaval as pessoas fazem tudo de mal. Então não fica ninguém sozinho. É todo mundo mal intencionado. É todo mundo mal intencionado. Então vamos explicar na visão espiritualista. Realmente a parada fica mais tensa? Fica mais tensa. Fica a coça mais a... Eu vou te falar... A visão mesmo, né? E do especialista em individualidade. Coça mais o quê? Não, a tentação, pronto. É, a tentação. Coça a consciência, né? Agora eu vou te falar uma coisa. O carnaval é uma coisa que é aberta, né? É um momento muito aberto, onde todo mundo tá alegre, todo mundo tá aberto a tudo. Pra brincar, pra se divertir. Então você acaba deixando passar algumas coisas. Porque tem aquela música que é muito... O pessoal diz que o carnaval é invenção do diabo. É porque nessa hora o pessoal tá todo mundo voltado para o carnaval. Ninguém tá nem aí pra nada. Entendeu? O cara só vai saber pra pensar de quarta-feira de cinza. O diabo existe, Pai Tabajara? Eu não acredito. Eu acredito em pessoas com intenções diabólicas. Pessoas má. Mas não tem a cara desse rapaz aqui, não. É, porque sabe o quê? Mas acontece que se o diabo existe, ele não pode ser tão feio assim. Mas sério, o senhor não acredita no rabudo? O rabudo não existe. Não, não, não. Eu pessoalmente não, né? Eu pessoalmente não. Porque eu não me julgo católico. Eu sou de religiões maturais africanas. Mas a religião católica, ela mostra um demônio hebreu, né? E, portanto, são esses os ensinamentos que é passado. Porque que a gente seja de religiões de matrizes africanas ou protestantes e luteranos e etc. Você acaba tendo um primeiro passo religioso católico. Aqui no Brasil, o primeiro passo você tem é o catolicismo. Saquei. Então, o catolicismo ensina o quê? Diz que existe o nosso Deus, existe, e que existe, logicamente, o demônio, né? Eu pessoalmente não acredito. Eu acredito porque, olha, veja só, Danilo. Se o céu é lá em cima, se o céu é lá em cima, não tem lugar pra ter inferno que não seja aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui onde nós estamos? Aqui onde nós estamos. Na difusora? Aqui embaixo, não embaixo, embaixo da difusora, em todo lugar, entendeu? Então, você vê que o céu é lá em cima e lá estão os anjos e Deus e etc. A outra extremidade é o inferno, que é a parte de baixo. Quem mora aqui somos nós. E você vê se tem um ser vivo mais maldoso que seja o homem. Você vê hoje coisas horríveis. Por exemplo, que eu, pessoalmente, acho que é falta de fé, é falta de um sentimento religioso, entendeu? Quando você vê o filho bater na mãe, aquela mulher que deixou a criança na calçada, dentro de uma bolsa, debaixo de chuva, isso é pessoas diabólicas, cara. E são pessoas má, entendeu? Coisa que na nossa época, quase não se via esse tipo de coisa, porque você tinha disciplina dentro de casa. Você pegava bolo, você pegava... e ninguém morria. E ninguém morria. Hoje você libera tudo pro filho, internet, celular. Hoje o menino não quer mais brincar de carrinho. E outra coisa, todo ano você tem que trocar o celular dele. O meu tá aqui, pebinha. E o turmo moleque, tudo novinho, né? Tudo novo e eles mexem em tudo. Então, só pra resumir, eu, pessoalmente, acredito que existe muita gente com intenções maldosas, com intenções demoníacas. Atenção você, ouvinte! Daqui a pouco o pai Itabajara vai dizer se existe amarração, mal olhado, quebranto... Mas isso é daqui a pouquinho. Quebranto, tudo isso ele vai contar pra você. Mas, Erton Rá, queria te agradecer muito pela presença, cara. Eu te agradeço, amigo. Você tem que estar em cima do laço. Obrigado. Vamos vir aqui no dia pra você tocar com uma guitarra que preste, viu? É de trazer o violão. Trazer o acústico, porque você é um cara legal, um cara gente boa, um artista. Eu te agradeço. Uma viola boa. Com certeza. Agradeço o convite. Mais uma vez, Edanilo. Obrigado demais pelo espaço. A gente vai fazer a gravação do CD da gente já pro São João. Eu quero de primeira mão fazer aqui pra vocês. Claro, com certeza. Beleza, Saulo. Obrigado aí. Bora lá, gente. Como é que tá? Ó, hoje eu só faço o show hoje aqui em São Luiz. É, aqui. E próxima semana eu tenho alguns eventos privados dia 18, dia 20. Tem três shows que são dois privados e um na Garden. Mas você tá com medo do povo que você fala que vai ter, não diz onde? Não, é porque... Não. Se eu falar então o nome dos meus aniversariantes aqui, Felipe... Não, rapaz, o show de hoje vai ser onde? Ah, hoje é um evento privado. Ah, então ninguém pode ir. É. É um evento... É, hoje não pode. Só se alguém quiser me seguir, entra de penetrinha ali. Já aconteceu. Tem um whisky? Já aconteceu. Tem um whisky? Mas aí, sábado que vem a gente estarei na Gardens, que é um lugar que... Aqui... Público pra todo mundo aí, né? E... E vamos que vamos. Daqui pro São João, vamos aparecer coisas boas aí pra gente, graças a Deus. E vamos que vamos. Trabalha. Você viu o vídeo do Chinode? Eu vi. O que que você achou? Ah, eu não consigo ter uma opinião formada, porque a gente não sabe como é que tava. Eu acho. O vídeo tava lá... Que não se joga Budweiser no chão. É, eu acho que ele errou só nisso. Joga cerveja no chão. Não vou te colocar nessa boca, não. Obrigado, Eduardo. Vamos acabar com a sua música sua. Eu beberia todinho. Fica com Deus, gente. Bom final de semana. Obrigado. Vamos lá. Rocha mais uma nossa aí. Quer dizer que você ia colocar o gargalo na boca, né? Tá. No mau sentido, né? Tá com mau sentido. Tá com mau intenção, viu? Tá com intenções diabólicas. Diabólicas. Ertor Raul. Oi, gente. Obrigado. Beijo pra todo mundo. Quero mais!